14 de 1 de 2023, Ordem dos Trabalhos. Vamos prosseguir com a chamada dos vereadores que estão presentes. Às 9h33. Vereador César Gorginho. Presente. Vereador Bruno Miranda. Presente. Eu também presente. Então, com a presença do vereador Bruno Miranda, César Gorginho, a minha presença nós damos início a esta reunião. Comunicação de aprovação da ata da 36ª ordinária, não ter aviso da impugnação nos termos regimentais, audiência pública não prevista, discussão e votação. Proposição da comissão. Requerimento de comissão, 29.92, 2023, turno único. Solicitação. Realização de visita técnica. Finalidade. Historiar as condições estruturais na Escola Municipal de Ensino Especial. Frei Leopoldo. Bem como buscar informações sobre a necessidade da referida escola no atendimento às crianças com deficiência. data 29 de novembro de 2023, horário às 10h15, local Rua Clóvis Cirilo, Limonge, número 141, bairro Salgado Filho. Autoria, vereador Irlan Melo. Em discussão, em votação, como vota o vereador César Gorginho? Com requerimento. O vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto. De acordo. Está aprovado. Requerimento de comissão, 30.13.2023, turno único. Solicitação. Realização de visita técnica. Finalidade. Verificar a possibilidade de construção de creche e de centro de saúde no bairro Vila Pinho para garantia dos direitos humanos, dos direitos e garantias fundamentais e da cidadania. data 17 de novembro de 2023, horário às 11h, local bairro Vila Pinho, ponto de encontro na rua Corrego Capão, Corrego Capão da Posse, número 32, barro Vila Pinho. Autoria, vereador Pedro Pedral. Em discussão, em votação, como vota o vereador César Gorginho? Com requerimento. Vereador Bruno Miranda? De acordo. Eu também voto de acordo. Está aprovado. Requerimento de comissão, 30.25.2023, turno único. Temos aqui também a presença da vereadora Isa Lourença. Requerimento de comissão, 30.25.2023, turno único. Solicitação e realização de audiência pública. Finalidade. Discutir os impactos sociais e econômicos e de segurança pública decorrentes da instalação da casa de passagem na Avenida Flávio dos Santos, bairro Floresta, solicitação de elaboração de nota técnica. Data 28 de novembro de 2023, horário às 9h30, local plenário Camilcaram, autoria, vereador e o sinho da Tabu. Em discussão, em votação, como vota o vereador César Gorginho? Com requerimento. Vereador Bruno Miranda? Já. Vereadora Isa Lourença? De acordo. Eu também voto de acordo. Está aprovado. Outros assuntos. Resposta aos requerimentos de indicação de comissão. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2581 de 2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2622-2023. Ofício em resposta ao requerimento de comissão 2624-2023. Alguém mais quer fazer algum comentário, discutir? Ok. Não tendo mais o que discutir, às 9h38, dou por encerrado esta reunião. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Um abraço. Bom dia para todo mundo. Um abraço. 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 Um abraço.